Tô aqui me maquiando, olha só, tô fazendo a minha pele, ignore que eu tô igual um fantasminha, mas daqui a pouco melhora, e eu tenho tripé, mas eu gosto de gambiar, então eu apoio meu celular aqui pra gravar, mas enfim, ó, minha pele tá assim, tá bem pálida, espero que vocês gostem do vídeo, então já deixa o like aqui que me ajuda muito, se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito, estamos a rumo a 300 mil, esse mês de abril vai sair vídeo todos os dias no canal, então ó, não perca nenhum vídeo, ativa o sininho de notificação, e eu também sempre aviso no meu Instagram quando eu posto vídeo aqui no canal, então vão lá no Instagram e me seguir que é arroba redigeloara, estou aqui me maquiando toda linda e plena, como vocês estão vendo, já passei a base, usei hoje a da Ruby Rose, essa aqui ó, usei essa base aqui da Ruby Rose, usei esse pó aqui da Darius e corretivo, eu passei esse daqui, da minha maker, e agora eu vou fazer o contorno, né, pra dar cor pra essa vida, pra esse rosto, dar cor pra essa vida, cor pra esse rosto, e é isso. Vocês gostam de vlog? Que eu gosto de fazer, mas tem que ver se vocês gostam de assistir, né, vocês andam me abandonando doidada aqui no YouTube, posso ver se vocês nem assistem, depois vocês estão falando pra mim, Ah, e se eu não faço essa vida, posso sim, vocês não estão assistindo. Aí eu vou fazer o contorno aqui então, que hoje a minha prima tá vindo aqui, Ana Júlia, pra gente gravar uns TikTok pra vocês, e eu posto tudo lá no Instagram. Então segue no Instagram pra você ver nossos videozinhos dançane, palhaçada, que a gente adora. Estou aprendendo a afinar o nariz, gente, não sei, mas estou aprendendo. Comprei esse pincel só pra isso, mas eu acho que eu tô conseguindo, aos poucos eu vou ser profissa em afinar o nariz, e vocês estão muito longe, que fica precisando só minha cara, senhor, tô muito perto, quer dizer, pronto, deixei vocês mais longe de mim agora. Sério, nossa senhora, é meu sonho, se eu não saber afinar o nariz, é meu sonho de princesa. Uma make bem leite, bem, ai, nasci assim, acordei assim, do jeito que a gente gosta. Pronto, vai ficar assim mesmo, porque eu não sei fazer melhor que isso. Aí agora eu passo o iluminador na pontinha aqui, ó, dá uma disfarçada, na verdade iluminador é pra... Esqueci a palavra, né, pra mostrar mais do que já tá mostrado, mas eu gosto, iluminador é pra destacar, né, e eu quero disfarçar. Mas eu gosto de iluminador no nariz, mesmo não gostando do meu nariz. Eu gosto do meu nariz sim, tipo, não tem nada contra ele, mas se eu puder mudar, eu vou mudar a pontinha dele, que eu acho grande a pontinha do meu nariz, que eu vou diminuir essa pontinha aqui, ó. Para quem quer essa princesa, gente, pronto, fiz minha pele, agora eu vou fazer minha sobrancelha, né, que eu tô toda suja de base, coitadinha. Preencher ela aqui, e eu tô louca pra limpar minha boca, porque eu tenho agonia de boca suja de base. Gente, lembrei, hoje tá chegando também vários recebidos da Ions, olha as peças lindas, tô super ansiosa. Chega hoje, o correio já saiu pra entregar, certo? Tô muito ansiosa pros meus recebidos da Ions desse mês, tem muita coisa linda que eu tô louca pra usar. Hoje eu tô fazendo uma make meio pegada Francine e eu, entendeu? Que eu amo ela, perfeito. Queria ter o cabelo dela, né, mas quem não quer, né? Então vou fazer uma make meio que me inspirar nela, entendeu? Vamos ver como fica a minha pele, eu já fiz, ó, bem iluminada, do jeitinho que a gente gosta. Agora eu vou fazer a make, tipo a sombra, eu vou passar essa corzinha aqui, que eu sempre vejo ela com essa corzinha aqui, ó. Então vou passar, e eu não gosto de make meio que assim, tipo, muito elaborada, tipo, eu amo passar, fazer a pele e colocar uns cílios, pra mim isso tá ótimo. Mas vou fazer aqui hoje uma coisinha diferente, vamos ver se eu consigo. Eu não sou boa na maquiagem, não, eu já fiz um curso, só que aí eu sou meio preguiçosa, entendeu? Mas, enfim. Ó, dei uma esfumadinha aqui no meu côncavo, gente, com essa corzinha rosa, que ela combina com o meu hobby. Eu vou fazer um olho, aí depois eu volto aqui pra fazer o outro com vocês, tá? Porque se eu mostrar os dois olhos, esse vídeo vai ficar 40 minutos de vídeo. Então eu vou fazer um e volto aqui pra fazer o outro com vocês, beleza? Então é isso, bora lá então. Gente, já passei aqui a sombra, e agora eu decidi que eu vou fazer uma coisa mais simples, porque eu não tô afim de fazer uma coisa muito elaborada. Então eu tô passando aqui o rímel, e depois eu vou colocar os cílios postiços, que o meu acabou tudo, tá? Tudo assim, o pó. Só que minha cidade fechou tudo, por conta do anda roxo aqui, deu a onda roxo do Covid. E aí fechou tudo, não tem onde eu comprar cílios. Aí eu tô sofrendo um pouquinho. Então eu vou ter que tentar salvar um dos cílios que eu tenho aqui em casa, pra ver se dá jeito. Porque sério, tá osso. Aí na linha da água, eu vou passar lápis branco, pra deixar um olhar mais de bonequinha. Gente, eu usava muito lápis branco nos meus 15 anos, sério. Ia pra escola só ir de lápis branco, não ia pra escola sem estar de lápis branco no olho. Eu amo a mala, né? Agora eu parei um pouco de usar, mas eu vou tá. Pronto, passei o lápis branco. Agora eu vou tentar dar um jeito aqui nos cílios, pra eu usar. Mas antes eu vou... É... Dar uma esfumadinha com a mesma cor que eu passei em cima, que eu passei dessa paletinha aqui, ó. E eu peguei essa cor aqui. Aí eu vou passar um pouquinho aqui, ó. No cantinho, pra dar uma puxadinha. Meio que delineadinho, sabe? Meio que um delineado. Vou fazer no outro também. Aí, tanto que abriu. Abriu. Ó, tá vendo? Só fazer meio que o rabinho aqui. Prontinho. Agora sim, eu vou salvar alguns cílios postiços aqui. Meio que sério, gente. Tô sem o auge, viu? Sofrendo aqui. Ó, achei um aqui. Vamos ver se eu acho um par desse aqui agora. Ó. Gente, eu achei dois cílios aqui. Tá tudo acabado, mas é o que eu tento, não é o que eu vou usar. Já passei a cola e também já limpei minha boca. Tava cheia de base. Então, o que temos pra hoje é esses dois cílios aqui. Eu vou ter que comprar, acho que pela internet. Pra chegar em casa, né? Mas até chegar eu já morri. Tchau, tchau, tchau. Pronto, Brasil. Tá vendo a diferença que é um cílios do outro? Mas é o que a gente tem pra hoje. Agora eu vou passar o rímel nos cílios de baixo. Jesus amado, que bagaceira que eu tô fazendo. Mas enfim, vou passar o rímel agora nos cílios de baixo. E já volto aqui com vocês de novo. Acho que eu não vou passar rímel, não. Não, gente. Eu não quero mais passar rímel nos cílios de baixo. Ai, o cílios tá descolando a pontinha. Olha isso. Você sabe que eu sou tão indecisa? Eu não decido nada. Eu decido tudo, tipo, de última hora. Eu sou assim pra tudo na minha vida. Muito indecisa. Pronto. Então agora eu vou passar um gloss, eu acho. Eu acho que acabou, na verdade, o meu gloss. Gente, a minha maquiagem resolveu acabar tudo na pandemia. Tudo resolveu acabar na pandemia. Mas enfim. Vou passar aqui só um liquidinho, então, mesmo. Pronto. Make finalizada. Bem princesa. Deixa eu passar mais um pouquinho de blush. Pra ficar mais vermelhinha, mais cara de saúde. E pronto, gente. Essa é a make de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam. Eu amei. Ó, tá bem princesa. E eu acho que o meu cabelo eu vou deixar ele assim mesmo, ó. Com esse coque. Que é muito fácil fazer. Qualquer dia eu ensino pra vocês. Que é muito fácil mesmo. Só que eu não vou desmanchar aqui agora porque ele tá tão lindo. Mas é muito fácil de fazer. Aí eu vou deixar o meu cabelo com esse coque aqui mesmo. Só vou tirar o hop, que eu já tô aqui de roupa. E fazer o que eu tenho que fazer, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Eu tô vendo que vocês estão me sentindo bastante pra eu fazer vídeo imitando o make de tal blogueira. Então, comenta aqui embaixo a blogueira que vocês querem que eu imite make e tal. Os looks que eu venho fazer pra vocês, tá? Um beijo pra vocês. Se inscreva no canal, deixa o like. Me siga no Instagram, é arroba de geloara, tá? Aqui embaixo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gotei. Dá um saldê, gente. Lepitinho. Tchau, tchau. Lepitinho. Tchau, tchau.